Olá Piauí, muito boa tarde, estamos chegando aqui com a Arena Esportes, hoje quarta-feira, dia de falar de muito futebol, vamos trazer aí a vitória do Palmeiras na noite de ontem e também o desafio do Megão, hoje na Libertadores sem o Gabigol, no programa de hoje também você vai ver as últimas movimentações na segunda divisão do campeonato piauiense e muito mais, continua aqui com a gente que o Arena Esportes está no ar. E eu começo o programa, claro, dando boa tarde com meu parceiro Luan, seja bem-vindo Luan. Boa tarde Naira, boa tarde telespectadores do Piauí, muito mais do que o jogo do Mengão que você falou na escalada Naira, que hoje teria o desafio do Mengão, mas também é o desafio do Colorado, Colorado que hoje tem a maior torcida do Brasil ao seu lado. É verdade, hoje o Flamengo não tem vida fácil, ainda mais sem o Gabigol, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes a gente tem que mostrar a vitória muito importante do Palmeiras em cima do Grêmio, né Luan? Muito importante a vitória do Palmeiras, o Palmeiras que conseguiu reverter todo aquele cenário que se encontrava, de que o Filipão jogava com um time muito retranqueiro, ontem conseguiu ser, inclusive durante alguns momentos do jogo, o time que jogou, o time que teve a bola, principalmente no começo do segundo tempo, principalmente também no final do jogo. O Palmeiras foi o time que conseguiu encontrar o gol no momento oportuno, no momento que estava sendo pressionado, o Scarpa conseguiu fazer um gol de falta. No começo do jogo, o Palmeiras se manteve na sua postura atrás do meio campo, mas só oferecendo perigo. E isso fez a diferença no jogo de ontem. Ontem o Palmeiras teve uma postura diferente e o Grêmio, apesar do seu volume de jogo, não teve criatividade para conseguir reverter o placar. E agora como é que tu avalia aí, Luan, essa situação do Grêmio para essa partida de volta? Olha, é importante que a gente ressalte que o Grêmio é um time copeiro, o Grêmio é um time que sempre em decisões de mata-mata faz a diferença e claro que é uma camisa de muita tradição no futebol brasileiro que pode reverter qualquer placar. Mas a história mostra que o Palmeiras é o favorito pelo time que tem, é favorito pela bola que jogou ontem e também porque vai jogar em casa. Hoje o Palmeiras no histórico do confronto tem o dobro de vitórias, pouco mais do que o dobro de vitórias do Grêmio. Então é muita vantagem para um jogo só. E hoje também tem jogo na Libertadores, jogo aí do Flamengo contra o Internacional. Luan Flamengo que tem aí um desafio grande, né? Jogar sem seu artilheiro, Gabigol. Gabigol que esse ano vem surpreendendo a todos pela bola que vem jogando. Gabigol que realmente é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do futebol brasileiro no ano e que claro, representa hoje um... uma dificuldade para o time do Flamengo. Dificuldade de jogar sem o Gabigol, muito possivelmente o Bruno Henrique seja improvisado. Então o Internacional tem uma grande oportunidade aí nessa saída do Gabigol, até porque também tem uma grande zaga. O Internacional está com cinco jogos sem tomar gols. O Internacional que tem Vitor Coeste e Rodrigo Moleto são grandes zagueiros do futebol brasileiro e com certeza vai enfrentar um jogo difícil o Flamengo no Maracanã. Quem é o favorito aí para ti, Luan, nesse jogo de hoje? No momento que eu digo que o jogo é difícil para o Flamengo, eu estou tendo a premissa de que o Flamengo é favorito pela lei que tem e pelo time que tem. Então o Flamengo larga um pouco na frente até por jogar em casa. Entretanto, é válido ressaltar que o time do Internacional, no coletivo, é a minha opinião, tem mais conjunto, vem trabalhando com o técnico há mais tempo. É um time em Libertadores, tem muito mais tradição do que o Flamengo e eu acho que tem tudo para ser um jogo indeciso, indefinido, principalmente nesse primeiro jogo. Olha só, o Luan que é vascaíno hoje também tem assunto para falar, né? Apesar de que a pauta do dia são os Jogos da Libertadores, é aniversário do seu Vascão, né Luan? Verdade, aniversário do Clube de Regatos Vasco da Gama, são 121 anos de história. Parabéns ao Vasco, parabéns a todos que compõem esse grande time do futebol brasileiro que revelou aí os três maiores atacantes da história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dmitri, Romário e Edmundo. Enfim, é um time que tem muita história, é um time que a gente torce, independente de ser torcedor, mas a gente torce para que volte a figurar no cenário do Esportivo Nacional como um postulante a títulos. É isso aí, a gente segue o nosso programa falando de futebol, só que agora, é claro, do futebol piauiense, vamos trazer nesse momento as últimas movimentações da segunda divisão. Teve jogador pedindo para sair, é isso mesmo, Tiaguinho pediu para sair do comercial, ele que já estava treinando para ir para o time de Babassu lá para disputar a segunda divisão do Campeonato Maranhense, né Luan? É, me preocupa muito a situação do comercial, agora perdendo uma referência do elenco, que é o Tiaguinho, o Tiaguinho lateral esquerdo, estava no Altos esse ano, nos últimos anos, na verdade, e sempre se mostrou ser um lateral que faz a diferença no time. Quando o comercial contratou Barata e Tiaguinho, falávamos aqui no programa, que eram grandes contratações, e claro, a perca do Tiaguinho é uma grande perca, principalmente para um time que não vem mostrando outras grandes contratações. Então, realmente, é preocupante a situação do comercial, vejo hoje como o quinto time da Série B, e claro, vamos esperar que melhore, tem tempo ainda até o dia 7, para fazer sua estreia em Oeiras. Tiaguinho aí, que é um velho conhecido do futebol piauiense, e alegou aí questões financeiras. Acho que é uma proposta salarial melhor, e está saindo, deixando a segunda divisão do Piauí para a disputa da segunda divisão do Maranhense. É inclusive um jogador, Nair, que foi campeão piauiense pelo comercial, ou seja, tem história no time, é da cidade, tinha tudo para fazer uma grande competição. É isso aí. Agora a gente vai continuar falando do Piauí, só que do Flamengo. O Flamengo tem eleições hoje, eleição assim, com uma característica peculiar, que é uma chapa única, né Luan? O que você acha que pode acontecer nessa eleição de hoje do Flamengo? A eleição do Flamengo representa uma situação complicada, complexa, que vive o Flamengo há 10 anos, há pouco mais de 10 anos, onde foi seu último título estadual em 2009. O Flamengo, todos sabemos, é um time que perdeu sua estrutura, que perdeu sede, que perdeu o que tinha de grande no Flamengo. E hoje o Flamengo passa por um momento que tem dívidas estrondosas, beiram aí casa de um milhão de reais. Enfim, a gente fica feliz porque tem alguém que ainda quer estar como presidente do Flamengo. Tem uma torcida que precisa ser aguçada, precisa ter nomes de jogadores que possam vir a movimentar esse clube. E claro, torcer para que um dia após o outro o Flamengo volte a crescer. Entretanto, a situação do Flamengo continua crítica, os débitos continuam muito grandes e a perspectiva de time ainda não existe. A situação que quase ficou aí sem uma solução, porque o prazo para ter a candidatura foi assim no limite, né? Que apareceu uma pessoa interessada em assumir. A gente vai trazer aqui no programa, poder falar sobre planejamento do que vai acontecer no Flamengo do Piauí, né, Luan? É verdade. A gente quer, inclusive, destacar que o Flamengo tem algumas bênçãos, que são pessoas que estão lá diuturnamente trabalhando pelo bem do clube, como o professor Raimundo, que já esteve aqui conosco, como o doutor Fernando Modesto, como o doutor Castro. Enfim, são pessoas que se envolvem pelo clube, apesar de ver que o clube não tem muitas perspectivas. E mesmo assim, eles seguem lutando, eles seguem fazendo com que esse clube ainda aconteça. É isso aí, Luan. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem direto da redação e muito assunto ainda para a gente comentar aqui. A gente volta já. São 30 segundinhos. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Precisando de tintas? Vem para a Engecop. Aqui, a qualidade custa menos. Estamos de volta agora recebendo o professor Galo Coelho. Ele que vai, junto conosco, trazer essas novidades negativas que tiveram na Série B do Campeonato Brasileiro, professor Galo. Pois é, Luan. Nós tivemos agora a desistência, W.O. em pleno campeonato da Série B. O Figueirense não compareceu. E aí, a reivindicação. No dia 17, eles mandaram a reivindicação para a diretoria. Que iria os atrasados, direito de arena. E a diretoria falou que no dia 28 ia acertar a documentação toda. Mas isso já vem... Só para você ter uma ideia, Luan. 2017, 2018, 2019. Nós estamos chegando em 2020. Salários atrasados. 2017. Quer dizer, a gente recebe 15 dias atrasados. Porque a gente já está doendo. Cortando nossa carne, você imagina. 2017. Os atletas não aceitaram, né? E disseram, tudo bem. Dia 28 foram lá para o Parque Sabiá. Vamos aceitar a proposta da diretoria. Dia 28 a gente recebe. Só se não for cumprido por parte do clube, o presidente renunciaria. Foi o que aconteceu? Eles não assinaram. Portanto, provavelmente, eles estavam já com a intenção de adiar mais uma vez o pagamento. É o imbróglio que acontece hoje no futebol de Santa Catarina. Em especial no Figueirense. O Figueirense é um time que já foi tão grande para estar passando por uma dificuldade básica de três anos sem pagar o salário do jogador. Três anos sem pagar o salário, não. Minto. Eles pagam um mês, não pagam outro. Mas tem salário de até 2017 atrasados. E aí não dá. E o futebol catarinense recentemente estava com três clubes na Série A. Sempre tem aqui, agora já a partir do ano 2000, os quatro clubes de Santa Catarina sempre participando ali pela... BIA, BIA. BIA e tal. E agora com essa dificuldade do Figueirense, uma coisa horrível para o futebol. E eles mandaram uma nota dizendo, perderam por W.O., 3 a 0 pelo regulamento da CBG. Eles divulgaram uma nota dizendo que a culpa era dos jogadores, que o clube não tinha nada a ver porque sua comissão técnica estava lá. Ora, gente. O que é isso? Culpa exclusivamente da diretoria, incompetência generalizada. Agora, Luan, você imagina agora se a moda pega na Série A. Ah, vem mais. Né? O time que está com o salário atrasado aí. Pois é. Recentemente, Botafogo, os jogadores não davam entrevista, né? O Fluminense pagou três meses apressado, quando eles querem pago, né? Pagaram o Pedro porque estava na eminência de perder o atleta. Quer dizer, e aí o Figueirense participando. Claro que a gente não está aqui elogiando, né? Nós queríamos estar comentando isso, né? Elogiando a atitude dos jogadores. Mas chega uma hora que eles são pais de família, têm suas obrigações, obrigações familiares, obrigações com a sua família, com os compromissos. Consigo mesmo. Qual o recurso que esses atletas têm? São orimundo de quê? O salário e o direito de imagem. Imagina que os caras estão sem receber desde 2017. Com certeza, eles estão com a razão nessa história. Só uma pessoa tem razão nessa história. Agora, professor, eles também podem encerrar os contratos, né? Tem cláusula de barreira que permitem que eles fiquem à disposição de demais clubes no Brasil. Outra coisa, a lei Pelé, no artigo 32, ela é clara. Se o atleta não receber até dois meses, ele pode se necar a jogar. Então, a lei protege, uma para. E aí, a nota do Figueirense é justamente se isentando, se eximindo da culpa. Uma culpa totalmente com incompetência administrativa, como reina do futebol brasileiro. Alguns clubes têm essa capacidade administrativa de resolver esses problemas. Mas, infelizmente, a bomba estourou exatamente no colo da Série B, justamente no Figueirense. É um problema sistêmico do clube que transcende diretorias. O Figueirense que realmente está num momento caótico demais. É lembrando que a gente tem a Chapecoense e o Havaí na Série A, que também estão na zona de rebaixamento, que muito possivelmente vão para a Série B. E eu falei aqui, professor Galvan, em off, dentro da redação, que eu espero, inclusive, que caiam. Porque quanto menos times tiverem lá em Santa Catarina, quanto menos times tiverem em Minas Gerais, mais oportunidade do futebol nordestino vai ter. É, caiu, mas já tem o Red Bull, né? É, o Red Bull já está em ascensão. O Red Bull já está em ascensão, né? Ele poderá vir a disputar a Série A, porque está num processo de conquista muito boa, né? O Red Bull... Profissionalização, né? Profissionalização. Então, a gente é uma vaga mesmo aqui para o nosso nordeste. Professor Galvan Coelho, também tivemos novidade no Fluminense. O Fluminense fez a contratação do novo técnico. Pois é. O Oswaldo Oliveira, nos seus... É a terceira passagem pelo Fluminense, né? Pelas laranjeiras, ele dormiu em um, dormiu em dois, ele ficou... Foi sempre finalista. Dormiu em seis, ficou na quinta colocação. E agora, voltando às laranjeiras, com a missão não só de recuperar o futebol do Fluminense, mas também de conquistar resultados. O Fluminense hoje se encontra na 18ª posição, com 12 pontos, né? E com a bagagem do Oswaldo de Oliveira, que é justamente assim, foi campeão pelo Corinthians, né? Campeão brasileiro, campeão mundial. Foi muito vitorioso no Japão. Com essa bagagem, eu espero que ele redite, né? Há uma bela passagem lá pelas laranjeiras. E que recupere, que volte o Fluminense a jogar bem. E tem um grande desafio pela frente, que é evitar mais um rebaixamento do Tricolor Carioca, um time de muita história, mas que recentemente vem passando por muitos atropelos. O Fluminense, vamos ressaltar, que está com a diretoria nova. Isso. Aquilo que era o principal ponto do Fluminense, que era a diretoria jurídica, que salvou o Fluminense em número de alguns rebaixamentos, conseguiu tirar o Fluminense da Série C e a Série A. Hoje está na presidência do clube, hoje está sistematicamente dominando o clube. E, claro, são pessoas que têm credibilidade. Hoje o presidente da Unimed, do Rio de Janeiro, é vice-presidente do Fluminense. Então, tem grandes condições, Celso Barros aí e Mário Bittencourt, de resgatar o bom futebol do Fluminense, junto com o Azal de Oliveira. É, esperamos que o Azal de Oliveira redite uma passagem, a sua terceira passagem, com bons resultados e que o Fluminense não sofre o rebaixamento. Dessa forma, eu quero convidar todos para que revejam nossas matérias nas redes sociais, que estejam com a gente tanto no Instagram como no YouTube, arroba Arena Esportes P. A gente volta amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho